Agora recebe diploma de honra ao mérito por indicação do vereador Luizinho, o senhor Emílio Victor. Emílio Freire Victor, artisticamente conhecido como Emílio Victor, é cantor, violonista e compositor. Emílio Victor é reconhecido também pela sua dedicação à música independente, trazendo o estilo próprio de cantar e a forma de tocar violão com uma harmonia bem elaborada e sonoridade límpida, obtida com as influências daquilo que ouviu ao longo do tempo. Olá, boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente ao Luizinho, pela indicação a todos os vereadores, seu prefeito, vice, presidente da Câmara. Queria agradecer a minha mãe que está aqui presente, dona Ivani, a minha mulher Nil, que estamos aí há 23 anos juntos, que hoje é minha assessora de imprensa. E queria dizer que eu fico muito honrado com essa homenagem. E eu, há 36 anos, trabalhando exclusivamente com música e levando o nome de perdões a mais de 15 países, onde os meus trabalhos foram lançados. E hoje eu tenho o maior orgulho de digitar meu nome no Google, aparecer lá, mineiro de perdões. E sempre tive esse orgulho e carrego essa bandeira comigo. E gostaria, para encerrar, hoje, dia 30 do 11, completa 25 anos, falecimento do meu pai, saudoso senhor Delson Vitor, que poucas pessoas aqui lembram, acho que é o Teco, né? Ele foi vereador. Eu lembrei disso hoje, pedi a Adriana para pesquisar. Então, eu gostaria só de te deixar essa homenagem ao meu pai, que foi meu primeiro empresário, e queria pedir uma salva de palmas a ele, senhor Delson Vitor. É isso aí, obrigado, boa noite. Obrigado.